Fala pessoal! Começando mais um vídeo. Esse aqui vocês vão gostar com certeza. Seguinte, entrei numa loja aqui chamada House of Spiliers. É uma coisa assim, eu não sei se a pronúncia tá certa. Cara, o que tem de coisa do Harry Potter e de Game of Thrones aqui? Stranger Things. Nossa, eu tinha que gravar um vídeo que eu ia mostrar pra vocês. Bom, vamos começar aqui rapidamente pro vídeo não ficar longo. DVD, Stranger Things, quadro, caneca, botão. Coisas do Game of Thrones. Olha, o nome da loja é esse aqui ó, House of Spells. Lá fora quando eu entrei, eu li tipo como se fosse uma letra A no final. A loja é realmente imensa, mas não vai dar pra mostrar tudo gente, senão o vídeo vai ficar gigante. Tchau. 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 Bom, pessoal, deu pra ter uma noção, né? Coisa de louco mesmo. Muito boa essa loja, muito legal. Agora, se fizer gosto, fica pobre aqui dentro, né? Vou mostrar aqui pra vocês mais um pouquinho. Vou finalizar, pro vídeo não ficar longo, tá bom? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!